A gente vai começar um trabalho agora de costas, a gente vai fazer três exercícios, tá? De uma vez só. Então, o primeiro, a gente vai fazer a polia, barra na frente, né? Barra frontal, que é o tradicional mesmo, né? Na sequência, a gente vai fazer uma remada horizontal, tá? Perfeitinho, tá estabilizada. Esse aparelho permite isso, tá, gente? Ficar mais de longe, ó. Ele permite isso, tá? Então, às vezes, eu sei que não é toda academia que tem. Você viu que ela não mudou o peso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o mesmo peso, fazendo toda a parte escapular, fazendo as retrações. Ó, perfeito, movimentinho dela de lado, ó. Sempre alongando e fazendo as contrações, tá? Então, aqui, no total, vai ser 30 repetições, tá? Parcelado em 10, 10 e 10. E aí, ela vai voltar ao banco. Ó. E agora, ela vai fazer uma outra pegadinha lá, tá vendo? Então, a gente trabalha as três proporções aí da dorsal. Ó, bem legal. Aqui também, ó, tá estabilizadinha. O corpinho um pouquinho inclinadinho, tá? Vambora, Mi, vambora, vambora. A gente vai utilizar esse como o primeiro exercício do dia. Vamo, Mi, vamo, Mi, vamo, Mi. Isso aí. Boa, garota. Queimou, hein? É isso. Ardeu. Ardeu. Muito dolor. Ó, segunda etapa que a gente vai fazer. Ó, a gente tá fazendo também toda a parte de contração e alongamento escapular. O que que eu pedi pra ela fazer com essa puxadinha? A gente chama de neutra, né? E reparem que ela tá como se fosse com um peito empinado, né? Tá vendo? O tronco empinado, ó. E aí, ela consegue apertar no movimento final, fazendo aquele pico de contração. Uma média de um segundo, mais ou menos, tá bom? Ó, perfeito. Desse jeito aqui, galera, fazendo o pico, não tem como pegar muita carga, tá? Principalmente também vocês mulheres, que o intuito de vocês é trazer uma qualidade muscular. Vocês não querem ficar igual homem, né? Então é diferente. E a segunda etapa, que é a última, a gente vai fazer uma remada. Fazendo também toda a parte escapular. Ó, cebola, velho. Ó, então ela vai alongar, ó, toda a parte escapular e vai lá e faz a contração. O que mais a gente vê de errado é a pessoa não ficar com a barra próximo da perna aqui, tá vendo? Então, às vezes, acaba fugindo um pouco daqui, ó. E, às vezes, vem pro meio das costas. Ó, ela não vai conseguir fazer muito não, ó. Boa. Isso aí, garota. Ardeu. A gente teve que diminuir a carga, por causa que ela pega mais, tá, gente? Ela pega 30 quilos, mas aí fazendo com os picos de contração. Eu ia falar, os picos de coração. Vai fazer todas as costas. Ó, Glória. Vai chegar lá trincada. A Mim tá escolhendo uma música ali pra ela fazer, tá? Então, a gente vai fazer uma rosca direta, alternada, tá bom? Então, a ideia aqui é colocar ela no banco, pra ela ficar, digamos assim, estabilizada. Só que, quando a gente faz isso, galera, o que que acontece? A gente fica mais pesado o exercício. Tá vendo a postura dela? Vou de frente pra vocês verem. Ó, como é que fica melhor, ó. Isso aí, Mim. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 10 repetições. Então, geralmente, a gente conta só um braço. Ou, se não, vocês contam 20 direto, tá bom? Então, esse vai ser o primeiro exercício para bíceps do dia. Tome. Com 10 repetições, cada braço, total 20. Perfeito, perfeito. Pra finalizar o trabalho hoje, a gente vai fazer uma rosca direta. É, eu pedi pra ela ficar assim, de ladinha, só pra me mostrar só, tá, gente? Como que melhorou a qualidade muscular, né? As fibras aparecendo. E ela queria a veia, né, ó. Tá bem aparente. Vamos ir, vamos ir, vamos ir, vamos ir. Nossa, igual o bodybuilder, já, gente. Caiu não, jogou. Isso aí. Tudo bem, o treino de hoje foi tranquilinho. Foi legal os picos, mas... Foi, mas eu acho que é por causa da estratégia de... De educação do Brasil. Tá bem restritiva, já? Tá? Não, mas é isso. Tamo junto. Obrigado, viu? Sim, eu que agradeço. Tchau pra vocês.